Oi, Ana Luísa. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Pedro? Oi, Pedro. O Pedro pediu pra esperar. Quem sabe que dia é hoje? Terça-feira. Terça-feira, isso mesmo. Terça-feira. Março. Terça-feira, dia 30. 30 do 3, 30 de março, 2021. A Júlia chegou, hein, Júlia? Boa tarde, Júlia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Que dia é hoje, Júlia? Sabe que dia é hoje? Terça-feira. Terça-feira. Dia 30. 30. Terça-feira, é isso mesmo. Terça-feira. Dia 30. Do 3 de 2021. Oi, Pedro. Oi, Gabi. Oi. Oi. Não. Ah. É a Júlia. Ah, que legal. Eu também quero ir. Peraí, me acompanhe aqui, por favor. Obrigada, mãe. Igual mesmo, Gabi. Ei, Pedro. Oi. Tudo bem? Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos falando aqui que hoje é terça-feira, dia 30. O mês de março está quase acabando o mês 3. Amanhã é o último dia. E aí, depois, nós vamos entrar no mês 4. Hoje ainda é mês 3, né? Dia 30 de março de 2021. Oi, Jacarine. Eu tenho um brinquedo que é do Black Park, que é o nome do meu brinquedo. É azul. É um dinossauro. É mesmo? É, mas que é do bem. Hum. Ei, Maria Eduarda. É um dono. Sabia? E a doutora... O que eu já comprei é isso? Ei, Maria Eduarda. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Ei, Luan. Boa tarde, Luan. Tudo bem, Luan? Tudo bem? Não estou te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, Luan? Tudo bem, Luan? Sabe que dia é hoje? Nós estamos falando aqui que dia é hoje. Estou falando que amanhã já é o último dia do mês 3. Hoje é dia 30 do 3 de 2021. Olha que legal. Nós vamos agora ter a aula de português. Aula de português. ontem, nós vimos a família da letrinha F. Hoje nós vamos falar da família da letrinha... E. E. G. E. Quem sabe... Quem sabe que sílaba forma quando eu junto G com A? E. G. 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 Não, G com A. G. 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 Muito bem. E G com O? G. 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 G com H. A minha blusa tem uma gola. G com U fala o quê? G com U fala o quê? Gu. 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 De Guto. Guto. Gustavo. Gustavo, isso mesmo. Gustavo, parabéns. Não, não é que tá. E o G com I, forma o quê será, hein? G. G. G com I? G. G. E girafa. O pescoço da girafa. E o G com E? O que será que forma? G. G. Géleia. G. Géleia. 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 Gelatina. Gelatina. Gelo. Ei, Enzo. Ei, Enzo não. Ei, Davi Bendanzoli. Ei, Davi. Davi, oi, Davi. É o Davi. Davi Bendanzoli. Boa tarde. Maria Clara também chegou. Oi, Maria Clara. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde. Boa tarde. Ó, o Davi Bendanzoli e a Maria Clara chegaram agora. Nós estamos falando, nós já falamos duas coisas, que hoje é dia 30 do 3 de 2021, que o mês de março, o mês 3, já está quase acabando. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no mês 4, que é o mês de abril. Falamos também que hoje é terça-feira e falamos também que hoje nós vamos estudar a família da letra G. Ontem nós estudamos a família da letra F. Hoje nós vamos estudar a família da letra G. E nós estudamos... G de gato. G de gato. G com H, G com O, G com O, G com U, U. G, G com I, G, G com E, G, G de Geleia, G de Girafa. Nós então vamos ficar craques na família da letra G. Prestem atenção. A minha girafa. Girafa, isso mesmo Eu vou compartilhar aqui com vocês A atividade, prestem atenção Quem ainda não fez a data, vamos fazer a data 30, que é o 3 e o 0 3 primeiro, depois o 0 Tá, quem já terminou, vamos esperar uma linha Não foi todo mundo que terminou Então quem terminou vai fazer silêncio E ficar bonitinho e esperar os coleguinhas Que chegaram agora, tá bom? Oi, eu terminei Muito bem, Gabi Agora, quem já terminou, parabéns Quem já terminou, então, vai esperar os coleguinhas Que chegaram agora Fazer a data Que é o 30 do 3 de 2021 3, 0 0, 3 2, 1 Depois o nome da professora Karine E depois o nome de você Tá bom Maria Clara já tá fazendo Já tá fazendo, Ana Júlia? É essa atividade aqui, Ana Júlia Olha aí Não, eu tô onde? Não Eu achei Muito bem Eu tô fazendo meu nome Tá bom Vamos fazer, então, a data 30 O 30, o número 30 Primeiro é o número 3 Do ladinho do número 3 É o número 0 Formamos, assim, o número 30 30 30 do 3 De 2021 Eu já fiz a data O nome da professora E o meu nome Muito bem Então, o Luan já terminou, Luan? O Luan tá terminando A Júlia já terminou Ana Luísa já terminou Ana Luísa tem que esperar, viu? Você tá colorindo? Ah, tá Pode ir colorindo, então Até os coleguinhas terminarem Só atividade que nós temos que realizar juntos Maria Eduarda, você também terminou? Muito bem Enzo, dá um joinha Terminou, Enzo? Enzo Davi É porque eu tô lendo o nome do Enzo E tô confundindo Davi, terminou? Pedro, terminou? Pedro? Vamos ver o Luan terminou? Muito bem Então, Maria Clara Ana Júlia, quer dizer Terminou, Ana Júlia? Sim Muito bem Então, todo mundo terminou Agora sim Eu vou explicar a atividade Vamos lá Todo mundo prestando atenção Aqui na minha tela, ó Todo mundo de olho Atenção, concentração Número 1 Vejam só o que temos no número 1 Escute com atenção A poesia abaixo O nome dessa poesia é A gatinha Gigi Gigi é uma gatinha Muito gentil e dengosa Ela adora um carinho E também é manhosa Que gatinha gulosa Come, come sem parar Ela é tão graciosa Dá vontade de abraçar Quero ver quem prestou atenção Número 2 Responda com atenção Quem é Gigi? A gatinha A gatinha A gatinha Isso mesmo A gatinha Pequenininha A gatinha Então nós vamos fazer Assim Lá no número 2 Nós vamos escrever assim, ó Gigi É Uma Gata Pode escrever gata Senão não vai dar no espaço Que tem aí Gata e gatinha É a mesma coisa Vejam só Olha aqui, ó Professora Eu escrevi aqui, ó Vocês podem olhar do meu, ó Gigi G G G G G G G Forma-se a sílaba G duas vezes, ó G G Aí vocês vão colocar o dedinho Pra dar um espacinho Aí vão fazer E Colocou o dedinho Pra dar o espacinho Uma Colocou o dedinho Pra dar o espacinho Gata G com A G T com A Tá Gata Esse aqui Que vocês vão escrever, ó Professor Oi Onde você vai escrever? No número 2 Mas aonde no número 2? Do ladinho do número 2 aqui, ó Tá vendo onde tem o número 2 aí? Embaixo Embaixo do número 2 tem um espaço bem grande Tá vendo? Viu aí, Maria Clara? Viu Me mostra aí sua folha Aqui, ó Deixa eu ver Não tô conseguindo ver Isso, nesse espaço aí Isso mesmo Parabéns Olha aqui É gata Aqui, ó De nada Gigi É Uma gata Vocês estão conseguindo ver? Tá dando pra 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 ver Olha, professora, meu Deus, deixa eu ver. Isso, você escreveu gatinha, muito bem. Já acabei. Muito bom. Gabi também acabou? Ô, professora, põe a folha aí. Aqui, ó. Não tá cortando. Ah, agora não tá cortando. Vou te ver. Carine. Oi. Eu posso colorir? Peraí, espelho. Daqui a pouquinho você colora. Tá bom, Gabi? O nome da tia Carine começa com cá. Cá, cá. Eu já vou fazer lá embaixo, tá, Gabi? A parte de baixo. Daqui a pouquinho eu vou dar um tempinho pra vocês colorirem. Dá pra sentir o cá, né? Dá pra sentir o cá, né? Professora. Oi. Essa é a pessoa, a folha aí. Olha como é que meu cabelo tá hoje. Tá de maria chiquinha. Tá linda, Ana Júlia. Maria chiquinha. Que chiquinha. Que chiquinha. Eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Aí. Aí, ó. Aí. Professora. Oi. Arredo, só mais pra lá. E? Mais pra lá. Pode tirar. Terminou? Todo mundo terminou? Quero ver quem vai lembrar a pergunta que eu vou fazer agora. Como é Gigi? Como que é a gatinha Gigi? Como que ela é? Quem sabe? Como é a gatinha? Ela é o quê? Ela é gatinha. E como ela é? Deixa eu falar aqui pra vocês, ó. Escutem só, presta atenção todo mundo. Vigi é uma gatinha gentil e dengosa. Ela é gentil e dengosa. Ela adora um carinho e também é manhosa. Nós vamos escrever agora assim. Como Gigi é gentil e dengosa. Na linha de baixo, vocês vão escrever essa frase aqui, ó. Tá vendo aqui? Gentil e dengosa. Olha só, no final da frase, nós temos que fazer um ponto. É uma bolinha assim, ó. Chama-se ponto final. Quando a gente termina uma frase, a gente faz um pontinho, tá vendo? E aí nós vamos fazer no de cima, Gigi é uma gatinha, e no de baixo, gentil e dengosa. Todo mundo vai aprender a fazer o ponto final, no final da frase. Professor! Oi! O de baixo não tá dando pra mim ver direito. Peraí. Só um minutinho. E agora, tá dando pra ver? Agora tá dando. Tá bom. Oi! 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 A segunda linha é... A segunda linha é... Tem a segunda linha... Tem a segunda linha... Tem... 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 E vocês também podem fazer isso. Circular e mostrar pra ela, entendeu? Tem... 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 Ela falou que pode circular. Vocês podem circular também no texto pra criança identificar a palavrinha, tá? Eu faço isso aqui pra ajudar vocês, porque, ó, que às vezes fica longe, não dá pra vocês, não dá pra eles visualizarem direito. Obrigado. Professor, eu já escrevi. Já escreveu? Já. Acabei. Então tá, quem já terminou, espero o coleguinha terminar. Vocês fizeram o ponto final? Ponto final é uma bolinha, assim, ó, igual que vocês fazem no pinguinho do i, só que um pouquinho maior. No final da frase temos que fazer um pontinho, chama-se ponto final. O que é, professora? Ponto final é uma bolinha que você faz assim no final da frase, igual eu fiz aqui, ó, você tá conseguindo ver? Então, é ponto final o nome desse... É uma pontuação que nós usamos no final de toda frase. Vocês vão aprender toda a pontuação, ponto final, acento agudo, mas um ponto de cada vez. Isso, muito bem. Eu já falei em trinta, eu colorei a bonequinha. Tá bom, então vamos continuar. Todo mundo já terminou aí? Olha, professora. Olha, Maria Clara, parabéns. Muito bem. Então, vamos lá. Número três. Número três, lá embaixo. Tá falando assim, ó. Circule de azul. Lápis azul. Todo mundo vai pegar o lápis azul. Todas as palavras lá no texto da gatinha, iniciadas com a letra G. Nós vamos fazer igual ontem. Palavrinhas, ó. Aqui em cima, ó. Temos um título. A gatinha Gigi. No título, nós temos duas palavrinhas iniciadas com a letra G. Gatinha é uma palavrinha. Nós vamos circular com o lápis azul. Marquei lá no texto pra vocês. Vejam lá pra vocês verem. Temos duas palavrinhas no texto. Gatinha e Gigi. Vocês vão circular primeiro a palavrinha gatinha e depois a palavrinha Gigi. Gatinha. Gatinha. Lá embaixo, temos mais duas vezes as mesmas palavrinhas, ó. Gigi de novo aqui. Na primeira linha. E depois gatinha. Na primeira linha, temos mais duas palavrinhas iniciadas com a letra G. Vamos circular as duas. Professor, eu já escolhi todas as palavras. Todas as palavras. Tá, então vamos esperar os amiguinhos. Eu já terminei. Quem já terminou vai ficar bonitinho, caladinho. Vamos esperar os coleguinhas, porque eu vou mostrando pra vocês, entenderam? Ó. Lá embaixo temos outra, gentil. Aqui embaixo temos outra, gatinha e outra, gulosa. Mais duas aqui, ó. Na quinta linha. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Não. Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar de novo. E agora? Fica olhando, se vai aparecer. Apareceu já. Tá bom. E aqui temos mais uma aqui embaixo, ó. Ó, graciosa. Terminei, carinho. Deixa eu ver. Quem já terminou? Peraí que eu quero ver. Olha, parabéns, Pedro. Quem mais terminou e quer me mostrar? Deixa eu ver. Olha, da Gabi, da Ana Luísa, da Maria Eduarda e da Júlia. Lindo. Deixa eu ver agora o da Maria Eduarda. O do Luan. Se filhou todas as palavrinhas, Luan. Muito bem. E a Maria Eduarda? Também, Maria Eduarda? Já acabei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Muito bem. Parabéns. Deixa eu ver o do Davi. Terminou, Davi? Tá terminando, né? Tá de cabeça pra baixo. Olha. Parabéns pelo capricho. Muito bem. Agora, então, nós vamos passar para o número 4. Vocês vão... Ó. Número 4. Retire do texto as palavras iniciadas com a letra G e escreva-as abaixo. No texto tem algumas palavrinhas repetidas. As palavrinhas que estão repetidas, nós não precisamos escrever duas vezes. Porque aí, só tem cinco espaços. Que são cinco palavrinhas, ó. Gigi, gatinha, gentil, gulosa e graciosa. Nós vamos escrever essas cinco palavrinhas. Cada uma em um espaço desse aí. Do número 4. Vamos escrever pequeno pra dar no espaço, tá? Não escreve muito grande, porque senão não cabe aí. Senão não vai dar no espaço que tem aí. E aí? Todo mundo escrevendo bonitinho. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Oi. Ei, Maria Eduarda. Olha quem está ali, a Maria Eduarda. Maria Eduarda Ferreira. Ei, Maria Eduarda. Boa tarde, tudo bem? Responde. Pode. Deixa eu ouvir para você. Tudo bem? Ah, sim. Oi, Ferreira. Ah, quem está ali, gente? A Maria Eduarda Ferreira. Saudade, Maria Eduarda. Estava com você, filha. Nós estamos... Olha isso, turminha. Aqui está o Pedro. Fala oi com a Maria Eduarda, Pedro. Oi, Maria Eduarda. Esse foi o Pedro. Fala oi com a Maria Eduarda, Ana Luísa. Oi, Maria Eduarda. Essa é a Ana Luísa. Fala oi, Ana. Agora tem aqui também a Maria Clara. Fala oi com a Maria Eduarda, Maria Clara. Oi, Maria Eduarda. Essa é a Maria Eduarda. Fala oi com a Ana. Essa é a Maria Clara. Ana Júlia. Dá oi para a Maria Eduarda, Ana Júlia. Oi, Maria Eduarda. Fala oi com a Ana. Essa é a Ana Júlia. A Maria Eduarda está um pouco tímida. Normal. Daqui a pouco ela se solta. Acabei. Boa tarde para a Maria Eduarda, Gabi. Boa tarde, Maria Eduarda. Eu já acabei. Fala oi com a Maria Eduarda, Luan. Maria Eduarda. Sua amiginha. Estou com você no meu caso. Oi, Maria Eduarda. Oi, Luan. Olha, Maria Eduarda. Aqui está o Luan, que você também já conhece. Já conhece. A Maria Eduarda. Tá bom. Vamos terminar de dar oi para a Maria Eduarda. A Maria Eduarda Fontenelle. Fala oi com a Maria Eduarda Ferreira. Maria Eduarda. Oi. Olha a Maria Eduarda Fontenelle. Me ajuda. Fala oi com a Maria Eduarda, Júlia. Oi, Maria Eduarda. Fala oi, filha. Você não falou que ninguém... E o Pedro também. O Davi, Davi Bendanzolle. Fala oi com a Maria Eduarda, Davi. Oi, Maria Eduarda. Olha lá. Esse é o Davi Bendanzolle. Essa é a coleguinha de vocês, segundo período. É a Maria Eduarda Ferreira. Tudo bem, Maria Eduarda? Sim. Nós estamos aqui fazendo uma atividade hoje, uma atividade da Letrinha G. Ló. Nós estamos fazendo essa atividade aqui hoje, ó, Maria Eduarda. Deixa eu mostrar para você a tela. Essa. Nós já iniciamos, viu, papai? Eu acho que você... Deu um probleminha na hora de entrar, não foi isso? Deu sim. A gente começou fazendo enquanto não conectava. Ah, tá. Entendi. Então, você já fez alguma coisa com ela, né? Eu ia começando agora. Ah, tá. Pode ir fazendo com ela? Aí, na próxima aula, você vai conseguir entrar com ela? Sim. Tá. E na próxima aula, ela interage melhor com os coleguinhas, porque essa aula já teve... É... Eles já praticamente terminaram a atividade, mas pode deixá-la aí. Tá bom. Realizando a atividade dela, tá bom? Tá bom. Vamos ver aqui. Maria Eduarda, que calde. Muito bom ter você aqui. Esses são seus coleguinhas do segundo período, e agora eles estão fazendo a atividade da letrinha G. Jacarine, terminei. Muito bem. Vou mostrar aqui a tela de novo. Só um minutinho, todo mundo. Nós falamos, Maria Eduarda, que ontem nós fizemos a família da letrinha F, e hoje nós estamos trabalhando a família da letrinha G. Olha lá pra você ver. Eu li o poema pros coleguinhas, da Gigi. Gigi é a gatinha. A gatinha Gigi. Gigi é uma gatinha muito gentil e engosa. Ela adora um carinho e também é manhosa. Que gatinha gulosa, come, come sem parar. Ela é tão graciosa, dá vontade de abraçar. Essa daí é a gatinha Gigi. E nós descobrimos que a palavrinha gatinha começa com a letrinha G, e Gigi, que é o nome dela, também começa com a letrinha G. Aí nós já realizamos o número 1. Quem é Gigi? Dois. Uma gatinha. Aí nós escrevemos aqui uma gatinha. Como é Gigi? Gentil e dengosa. O papai vai ajudar você. Aí você vai escrever aqui, gentil e dengosa. Depois do número 3... Aparei. Oi? A minha mãozinha tá doendo. Já tá acabando, tá? Tá. Aí eu vou te dar um tempo em você descansar. Nós vamos ver um vídeo também da letrinha G agora. Já tá acabando, tá? Você já terminou o número 4, Gabi? Sim. Ah, então ótimo. Você já terminou. Eu já terminei, tô colorindo. Quem já terminou, pode colorir, que eu vou terminar de falar com a Maria Eduarda. Pode ir colorindo quem já terminou, tá bom? Depois, Maria Eduarda, no número 3, você vai circular com o lápis de cor azul todas as palavrinhas iniciadas com a letra G. São as palavras, não são as letrinhas G. Aí eu fui mostrando pros coleguinhas palavrinhas iniciadas com a letra G e eles foram circulando. Gigi aqui em cima, ó, é uma palavra. Você vai circular a palavra inteira. Depois, gatinha. Lá no título também tem duas palavrinhas iniciadas com a letra G. Gatinha e Gigi. Aí você vai circular essas duas. Uma de cada vez. Todas as palavrinhas iniciadas com a letra G. E por último, no número 4, nós vamos escrever as palavrinhas iniciadas com a letra G aqui embaixo. Só que eu expliquei que tem algumas palavrinhas que são repetidas. Não precisa escrever as palavrinhas repetidas. Porque aqui só tem cinco espaços. Então, nós vamos escrever Gigi, gatinha, só uma vez. Depois, gentil, gulosa e graciosa. Que são essas cinco palavrinhas. Vamos escrever aqui embaixo. O papai vai te ajudar. E aí, quando você terminar, você vai colorir. Tá bom, Maria Eduarda? Combinado? Sim. Se você quiser também acompanhar com a gente aqui, eu vou passar um vídeo, viu, papai? Se ela quiser acompanhar aqui, ela depois realizar a atividade, não tem problema, tá? Tá bom. Todo mundo tá colorindo aí? Alguém já terminou? Se você quiser ir colorindo também, pode, Maria Eduarda. Seus coleguinhas já estão colorindo a atividade? Daqui a pouquinho, nós vamos ver o vídeo da família da letra G. Eu não tô nem aí de colorir. G com A forma o quê mesmo? G com A? Gá. Gá. G com O. G com O. G com O. Gú. U. Gú. Gá. Gú. Gú. E o G com E, quem sabe? Gé. G com E? Gé. 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 E gelatina. Isso mesmo. E G com I? G. G. De G? Giraçó. 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 Muito bem. Fica aí que eu peço. Olha só. Guraçó. Giraçó. Pode colorindo aí. Giraçó. Giraçó. Eu vou colocar já já pra vocês o vídeo da família da letrinha G. Gá, Gó, Gu. Só o G com E e o G com I que é diferente. O G com E fala G, Gé, Gelo, Gé-lé-ia, Gelatina. E o G com I também é diferente. Girassol, igual a Gabi falou, e girapá. Júlia, fala uma palavrinha com a sílaba GÁ. GÁ. Uma palavrinha com GÁ. Fala, Júlia. Uma palavrinha com GÁ. GATO. GATO. Muito bem. Pedro, fala outra palavrinha com GÁ. Outra. Outra, sem ser gato. GÁ. Pensa, você sabe várias palavras. GÁ. Fala. Pode falar. Você sabe, fala aí. Não sei. Pode falar, se não acertar a gente te ajuda, vai. GÁ. 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 GALO. GALO. Muito bem. GALO. Isso mesmo, Pedro. Parabéns. Representei. Luan, fala uma palavrinha com a sílaba GÓ. 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 Muito bem, Luan. Parabéns. Davi Bendassoli. Davi Bendassoli. Gavião. Gavião. Isso mesmo. Gavi Bendassoli. Fala uma palavrinha com a sílaba GÓ. GÓ. CIVO. CIVO. Ah, Gustavo. Ah, professora. GÓ. Fala com ela. Você falou comigo agora. GÓ. Com o GÓ. GÓ. Fala, Davi. Fala com o GÓ, Davi. Tá, agora entendi. Uma palavrinha com o GÓ. Fala com a professora. Agora entendi. Fala com o GÓ. Fala com o GÓ. Ah, Gustavo. Então fala pra ela. Gustavo. Muito bem, Davi. Olha, fica pra frente. Gabi, fala uma palavrinha com a sílaba G. 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 De girassol. Girassol. Muito bem. Girassol. Girassol. Parabéns. Maria Eduarda. Fala uma palavrinha. Maria Eduarda Fontenelle. Fala uma palavrinha com a sílaba G. G. GELÉIA. GELÉIA. Parabéns. Maria Eduarda Correira. Fala uma palavrinha com a sílaba G. 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 Lá embaixo. Lá embaixo. Lá de casa. Se fosse bichinho de estimação, o quê? Galinha. Galinha. Muito bem, Maria Eduarda. Maria Clara. Fala uma palavrinha com a sílaba G. G, 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 G. G. Oi? Fala de novo, que eu não ouvi. Averro. G, G, com G. 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 Muito bem. Ana Luísa, uma palavrinha com a sílaba G. 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 Guloso. Guloso. Parabéns. Luan. O Luan já falou? Já? O Luan falou? 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 Falou. Todo mundo falou? Ana Júlia. Cadê a Ana Júlia? Fala uma palavrinha com a sílaba G. Gostoso. 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 Muito bem. Agora nós vamos preparar para assistir o vídeo. Prestem atenção. Todo mundo prestando atenção e fazendo silêncio. Olha, olha, olha. 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 Ué, cadê a tia Karine? Eu não tô vendo ela não Bem não Cadê a tia Karine? Ué Agora estão me vendo? Não, agora sim Agora sim Agora sim É desse jeito Do nada Karine Oi Você tava brincando de pique-esconde? Não, eu tava brincando de pique-esconde não A internet que deu alguma coisa aqui, Gabi Ai, Gabi Só você mesmo Eu tava brincando de pique-esconde Tá vendo aí, né? É desse jeito Ela perguntou se tava brincando de pique-esconde Porque eu sumi, sumi de novo aqui Tia Karine, quem te acha o primeiro? Quem me achou o primeiro? Quem foi? Ninguém Ninguém me achou Fiquei escondida ali Ninguém me achou Ai, eu tô conseguindo Vocês estão me vendo? Estão ou não? Estão bem Estão me vendo? Estão Estamos Tá Sim Sim Eu vou ver se vai dar certo aqui Porque Hoje eu não sei o que tá acontecendo, não Vamos ver se vai dar certo agora Vejam só Ai, meu Deus Só um minutinho, tá? Ó, Carinha Oi A aula de reconto de ontem Você já colocou na Na escola web? Você lembra que eu te falei Que eu não tava gravando? Ah É porque nós não conseguimos assistir a aula ontem E hoje eu tentei olhar lá E não tava Então é isso É a mãe do Davi Bendanzoli, não é? É Porque eu falei na aula ontem Eu falei, gente, a aula acabou agora E eu não gravei Eu não tenho Ah, né? Então tá Eu fiquei se completamente Não tem problema, não Mas aí eu vou te mandar aí no seu particular O link Aí você vai conseguir fazer a atividade com ele Do mesmo jeito Tá Beleza Tá bom? Tá, joia Olha só Todo mundo vai prestar atenção aqui Não tô conseguindo Vamos lá Então Vamos fazer assim, ó Não sei o que aconteceu aqui Não tô conseguindo Mas olha só Era um vídeo da família silábica Que eu vou mostrar pra vocês Depois Amanhã Na aula de amanhã Da letrinha G G com A G com O G com U G com E Forma outra sílaba Que é o G E o G com I é G De girafa Eu vou mandar o vídeo E vocês vão assistir depois Tá bom? Nós vamos agora Descansar um pouquinho Vamos tomar uma água Vamos ao banheiro Vamos fazer um lanchinho E aí Daqui a pouquinho Nós vamos voltar com a aula de matemática Combinado? Professora Oi Muito bem Vocês vão cortar Recortar Colar no caderno de atividades E na próxima aula Nós vamos realizar a atividade de matemática Combinado? Sim Agora vocês vão lanchar Tomar água Ir ao banheiro Daqui a pouquinho Nós vamos voltar com a aula de matemática Daqui a pouquinho Nós voltamos Tá bom? É pra recortar a palavrinha Com G? Oi? É pra recortar a palavrinha com G? Não Não É um vídeo que eu separei pra isso aqui Mas eu não consegui compartilhar Mas aí eu vou mandar pra vocês Tá bom? Tá ok Obrigada Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda aula Um beijo Tchau Tchau Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Professora Oi Adivinha o que eu vou te mostrar? Oi, o que? Adivinha o que eu vou te mostrar? O que? Olha Obrigada Obrigada, Ana Júlia Um beijo Um beijo no coração de todos os nossos Eu também Tchau, Maria Eduarda Fontenelle Tchau, Maria Eduarda Ferreira Gabi, Luana, Júlia, Rafa Ana Luíza Beijão Até daqui a pouquinho Tchau, tchau Beijo Tchau Maria Ferreira Tchau Tchau Tchau